É um incêndio, tem fumaça vindo da sala dos fundos. Eu tô olhando a planta agora, não tem nenhuma sala dos fundos. 22958 para o Centro de Operações, transmissão de emergência. Possível com a sua mensagem, 22958. Começou um incêndio no restaurante Red Rearrow, na Broadway, 1197. Digam a gente, Santiago e a Força-Tarefa do 5 de Maio que podemos avistar o Helic. Copiado. Se você me perdoar, eu quero isso. Esse desafio. Com você. Olha, eu não tenho toque. Eu tinha, quando eu era criança, eu tinha tipo um... Eu meio que tinha uma neura com porta-retratos. Se eu visse um porta-retratos, eu tinha que tocar as quatro pontas dele, sabe? E aí aquilo me fazia me sentir bem.